isso aconteça. Então ele está te dizendo que vai fazer com que você caminhe de uma forma bem segura, que ele vai te dar todo o livramento necessário, que vai tirar tudo que é de negativo do teu lado, para que você venha realizar esse sonho. Então confia, confia, porque chegou o tempo, chegou agora o tempo de Deus movimentar, movimentar você para que esses sonhos se tornem realidade na tua história. Você já passou tempo demais, teve coisas que já era para ele ter feito, já era muito tempo para você ter vivido isso lá para trás, mas teve muito impedimento. Então agora ele vai dar uma acelerada no processo, porque ele tem pressa em realizar esses sonhos para você. Então fique com o seu coração alegre, porque aquilo que você sonhava, que aquilo que você pedia em oração, que você até reclamou com o Senhor, que estava demorando muito, passando muito tempo, que isso estava até te entristecendo aí, te acabrunhando, ele manda dizer para você, que ele está dizendo assim, eu comecei lá atrás, meu filho, minha filha, eu comecei lá atrás, mas agora eu vou dar continuidade, porém vou trazer todos os recursos necessários, porque você também não tinha esse recurso. E tem pessoas aqui que pediam, sabe, sonhos, que você precisa de um belo recurso para poder realizar. Darabada Gastrebe, ele manda dizer para você, não se preocupe, porque eu vou trazer toda a providência necessária. Eu vou te dar toda uma infraestrutura aí para que esses sonhos se realizem. Darabastra, Minédria, Darabada Gassombra. Então, confia, porque vai ser de uma forma bem suave. Quando você assustar, você vê, vai se assustar, vai ter que surpreender. Você já vai tomando posse da vitória, da Lerestra contra Minédia. Você vai estar com os que sonham, porque você está com o sonho na sua mão. Já passou por todo o processo, já superou tudo o que tinha que superar, já aconteceu, viu, Neite, Ubinácia. Quando as pessoas perceberem, já houve. E aí, uma grande mudança, Dereplácio e Minácia. Você já está de posse aí do teu sonho. Então, guarda essa palavra no teu coração. Aguarda a providência de Deus, Neite, Ubinácia. Porque ele já vai começar a trabalhar a partir de Restro Contra de agora. Para que você venha realizar esse sonho. Que Deus, Dereplácio e Minára, Managasobra, te abençoe grandemente.